Salmo responsorial 106, 107 Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios, parem comerciar nas grandes águas, testemunhar os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios, parem comerciar nas grandes águas, testemunhar os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Os céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavô. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejados os conduziu. Agradeça ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Agradeça ao Senhor porque Ele é bom, porque é e a sua misericórdia.